Olha só, aqui agora tem o que? Cabotiá. Cabotiá é uma delícia e muitas vezes as pessoas levam pouco cabotiá por causa da dificuldade com a casca. O cabotiá tem essa polpa amarela, intensa, bonita, muito gostosa, bem adocicada e tem uma casca não muito grossa, mas tem uma casca aqui mais ou menos grossa. Então, você vai descascar, dá um certo trabalho, até por isso muita gente vende descascar. Mas isso é um grande erro, é um grande engano, porque o cabotiá é bom de ser feito com a casca. A casca dele é saborosa, tem uma textura muito boa, além de ser riquíssima em fibras, tanto para cozinhar o cabotiá com água abundante ou assar no forno, faz com a casca. A casca faz parte desse alimento na hora de comer também. Faz assim, você vai ver que delícia.